Então não se esqueça rapaziada, você tá vendo esse vídeo agora? Deixa aquele like aí no vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário também Likes e comentários são sempre bem-vindos aqui pro nosso canal Tchau Bora Paz já Ah, dois chats Tá gravado Agora, vamos aqui, agora volta Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Foi emoção Já começou aqui a emoção Errou Vamos ficar em pé Vai Errou Lá vai o primeiro Segura 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 que eu não vou cair não Eu não vou cair Não vou cair Márcio Vai dar um drive, ó O menino dele Tem que ser da loucura Tem que ser da loucura Vamos ver a emoção Vamos ver a emoção Sof demais Segura só com a mão Bora Bora Parece que iam virar nós agora, meu amigo Apanhada Uhuuu Boa Segura assim, galera Segura Ó, ele vira pra um lado e saia e inclina com o outro Mas não vira não Assim, nossa Para, eu estou em pé de novo É ruim ficar em pé, mano Vira agora, velho Ai, força, velho Isso Fura 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 Ótas ondas Vai, vai, lá vai, um grande giro Isso, samba maior Congestionamento de jet ski Congestionamento de jet ski Quase foi com emoção demais Quase que a emoção foi grande Arrocha, tá lá Quem vira também Arrocha Arrocha Lá vai, muita emoção Lá vai Esse novo ângulo Estamos chegando aqui Próxima parada final Lá vai o jet Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Ih, velho, pera, cadê a moto? É, aqui vai acabar com a moto Não, não fique quieto com a emoção, né? Não, bora naquele outro lado também, pô Então, tá bom, então Aí, então Acabamos aqui o nosso primeiro passeio Provavelmente a gente vai no outro que quer uma boia Ai, o cara tá batendo as cadeiras lá 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 Estrava aí É isso aí, rapaziada Passei o top aí Dois vezes eu passei, não se esqueça Tem... Tem... Tem que ver quanto que é alto lá, moça Tem que fazer 3 por 100 3 por 100? É... Pois é isso aí É isso aí, rapaziada Não se esqueça de deixar esse likeão no vídeo aí Se você caiu de paraquedas Não se esqueça de acompanhar Os vídeos anteriores a esse, beleza? As vezes você conheceu o canal agora E não conhece ou não viu os vídeos anteriores Você... Clicando no canal Você vai conhecer Outros vídeos também, beleza? Rapaziada aí Do passeio É o passeio top demais Não, você fica acendendo com a mão Não, você fica acendendo com a mão Suco recomendo para você que ainda não conhece esse local para vir visitar Vem visitar Vem visitar Que top demais viu Parceiozão brabo, brabo, brabo E aqui a gente finaliza o nosso passeio aqui É... O... Banana... Banana... É... Esqueci o nome Hã? E é isso aí Daqui a pouco aí começa aí o nosso... Nossos... Nossos outros... Vídeos de aventura aqui Não, o cara quer falar assim aqui Pera aí O canal, beleza? Rapaziada Talvez a gente vá no outro lá Eu não sei Mas eu acho que sim Eu acho que a gente vai no próximo No outro lá Vamos no outro lá, será? Bora Tem que saber qual o preço lá do outro, né? Dependendo do preço Dependendo do preço A gente vai lá no outro também Então não se esqueça Rapaziada Você tá vendo esse vídeo agora? Deixa aquele likeão aí no vídeo Deixa seu likeão Deixa seu comentário também Likes e comentários São sempre bem-vindos aqui Para o nosso canal Antes da gente sair Antes da gente sair Daquela parte lá Estava tudo seca Aquela parte lá não tinha água Já na volta a maré subiu E tem E tem Tem bastante água já Compartilhando com vocês Compartilhando com vocês aí Nossas aventuras Tamo junto rapaziada Valeu é nóis Fui Tchau 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 Tchau